Bom dia, agentes do Comitê de Saúde, agentes com mais de Mios, o Finaras está hoje começando seu trabalho aqui no nosso QG do QG da categoria da Frente Parlamentar dos ACSSE com o nosso presidente pra gente fazer as nossas propostas da emenda aglutinativa Deputado Leonardo já está trabalhando nesse sentido pela Frente Parlamentar Deputado, qual a sua expectativa? Pois é, olá meus amigos, nossos trabalhos não param Então, nós estamos aqui toda semana trabalhando em prol da categoria, pensando e nós estamos aqui pensando, analisando as nossas PECs, a PEC 14 também, o andamento a PEC 22, preocupado com a questão do termo dois salários mínimos estamos trabalhando aqui uma maneira que a gente possa, em termos das nossas garantias retirar termos que possam se tornar inconstitucionais e impedir o andamento da categoria estamos trabalhando com vocês, em breve teremos notícias boas pra categoria mas o importante aqui, estamos confiando os nossos companheiros na luta diária pela categoria e nós estamos cuidando, cuidando da categoria, com os termos legais, constitucionais pra que os importantes projetos, os importantes PECs possam caminhar nessa casa e termos o que? O intuito, que é garantir o nosso piso com dignidade e constitucionalidade pra nossa categoria é isso aí, mais tarde teremos notícias, gente, muito obrigada